Quem matou o Aquário aí foi a Pecone. Oxê! É, indiretamente. É, mas foi o Bate, eu sou favosa. Indiretamente. Uéu. Era ele. Acabou, era ele. É bom, meu. Aquário foi muito doitado. O Aquário foi só o Aquário, mano. Deitado! Nossa, mano. Deitado esse rapaz. E o Triplex também. O que salvou foi o Aquário mandar um... A celebridade já morreu. A Pecone, uéu, mas eu tô ouvindo. Torei aqui de rir. Uéu, tá ligado? O Kizuno mandou o Bate dentro da barriga dele, ele caiu, tá ligado?